Olá, bem-vindos ao Estação Cultura e o programa de hoje vai falar sobre dois projetos musicais. O Festival Porto Alegre Popular Gaúcha Brasileira, que é um panorama da diversidade da cena musical do Estado, com diversos shows e saraus e para nos contar sobre isso, ao vivo aqui no estúdio, os cantores e compositores Fausto Prado e Marcelo Frué. É, temos também o Som no Salão, um projeto que vai selecionar artistas para apresentações no Salão de Atos da URGS. Mas começamos o programa com o Mundo dos Sonhos, é isso mesmo. Uma intervenção urbana vai distribuir sonhos para passageiros de ônibus aqui na capital, imagens oníricas que serão vistas em monóculos. E quem vai explicar sobre o projeto são as artistas Isabel Sommer e Vera Junqueira. Pessoal, que legal receber vocês aqui. E para falar de uma tradição, um monóculo é quase que um objeto que está no nosso imaginário, muito afetivo, que é esse aqui. Isso aí. Para quem não conhece, esse aqui é um monóculo. Isso aí. Que bacana. Bom, e nesses monóculos aqui vocês estão colocando algumas imagens que surgiram a partir de que tipo de pesquisa? Bom, a gente foi para os terminais dos ônibus e fizemos uma coleta perguntando para as pessoas quais os sonhos delas. E foi gravado e transcrito esses sonhos em sonhos materiais e sonhos imateriais. Os materiais são todos aqueles sonhos que a gente quer ter, casa, carro. E os imateriais são sonhos que as pessoas imaginam, né? Mais objetivos, né? Isso. Bom, nesse aqui o monóculo tem uma frase. Desejo continuar sendo feliz com os meus filhos e netos. É, exatamente. As pessoas, a grande maioria dos sonhos das pessoas é em busca da felicidade mesmo, para ser feliz. Mas muita casa própria, muita, muita, muita casa. Foi assim, surpreendente o número de pessoas que queriam casa própria. E teve os sonhos mais inusitados também, como... Pode falar. Pessoas que queriam rever parentes próximos que já tinham falecido, ou pessoas que nos revelavam seus... Chegavam a ser, às vezes, até traumas, né? Diziam assim, ó, eu queria ter tal coisa, ou tal situação que eu não consegui viver na infância, gostaria de voltar a viver. Apareceu de tudo, porque afinal foram mil falas, né? A gente tem algumas imagens, então, dessas fotos, né? E desses sonhos que podem ser encontrados nos monóculos. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Essas são algumas frases, né? Que estão, então, vão estar colocados, colocadas dentro dos monóculos. É, quando os sonhos são imateriais, que a gente não tinha como traduzir em imagem, a gente escreveu. Foi isso aí. E a gente também está com a tradução em braile, dos sonhos, né? Para... Que nós também, nos terminais, a gente encontrou o pessoal. E eles... Também muitos sonhos essas pessoas têm, né? Então, é um desejo. Pois é, aqui eu estou em um monóculo, né? Que ele tem... É um sonho de uma casa própria, né? Uma casa muito bacana, né? Essa imagem aqui. E aqui, anexa, está, então, a tradução em braile, né? Isso aí. E vocês vão estar também distribuindo em braile um panfleto, né? Que a gente, tocando aqui, né? Percebe as letras em braile. E é que explica todo o projeto. Sim. Ele corresponde ao texto, ao mesmo texto do folheto que a gente está distribuindo para as pessoas que não têm a problema visual, né? A deficiência visual. E provavelmente, né? No momento que você começa essa distribuição, é hoje, né? É hoje. Hoje começa, nós estaremos no Terminal Parobé, às 14 horas, já fazendo a primeira intervenção da entrega dos sonhos, né? Nós estivemos nesse terminal, nos terminais de Porto Alegre, nos cinco terminais. E hoje a gente vai estar entregando sonhos, talvez até uma pessoa pegue um sonho que ela... Seu próprio sonho. Seu próprio sonho, né? Que foi pedido, né? Que foi dito para nós, vai ser... Mas, assim, eu acho que uma coisa importante desse projeto, no meu ponto de vista, é a possibilidade que a gente gerou, no momento que a gente perguntou qual é o teu sonho de vida para uma pessoa que está esperando um ônibus num terminal, provavelmente em situação que não é de felicidade, né? É que, no momento em que ela fala esse sonho, ela muda de lugar, quer dizer, a sua subjetividade muda de lugar e ela passa a... Porque o sonho é sempre uma coisa boa. Então, e ela está ali numa situação que não é boa, né? Ela é cansada do trabalho, com o ônibus que provavelmente vai ficar lotado, essas coisas todas, e ela passa a pensar no sonho. Ela volta, se volta, né? Ela volta para si e ela entra dentro de um ônibus, pelo menos por uns minutos, com um outro estado emocional, um estado... Uma permissão, né? Ela se permite, naquele momento ali, a sonhar. Isso foi a surpresa nas captações dos sonhos, as pessoas se permitirem sonhar, né? E quando a gente se depara também com os monóculos, né? Aí também tem um outro momento, né? Em que você também é abduzido por essa imagem, né? As pessoas, quando a gente distribuiu o primeiro folheto, no momento da coleta dos sonhos, e as pessoas viam a imagem do monóculo que está ali, as pessoas se surpreendiam, dizendo, mas isso ainda existe e tal, era bem legal. Assim, a reação das pessoas em função desse objeto, né? E essa é a poética do projeto, né? Permitir que as pessoas sonhem, porque hoje, nesse mundo tão corrido, as pessoas, assim, se esquecem, né? Então, quando dizem, vai, eu não tenho sonho, né? Às vezes diziam para nós, né? Bom, não tem sonho, daí a gente instigava, não. Ah, mas eu tenho um sonho, daí nos contavam, né? E como é que foi concretizado esse projeto? Porque vocês participaram de um concurso público, né? Um edital público que acabou selecionando alguns projetos. Exato. A gente era, foi um edital, Cultura 2014, que era para ser desenvolvido na cidade-sede da Copa, no período da Copa. É um edital do Ministério da Cultura. Do Ministério da Cultura, exatamente, exato. E aí a gente, a Isabel já tinha um trabalho anterior com sonhos, e eu tinha um trabalho, eu uso muito o transporte coletivo, e já fiz mais de um trabalho dentro dos ônibus. E aí a Isabel me convidou para a gente fazer essa parceria. Fazer uma parceria e unir os dois trabalhos. Eu trabalhei com Emprestas e Sonhos, foi uma intervenção que eu fiz na cidade de Esteio, de onde eu moro. E a Vera, de Alvorada, tinha um trabalho que ela fazia nos ônibus, no transporte coletivo de Alvorada, Porto Alegre. Legal. Hoje, então, a partir das 14 horas, o terminal Parobé, né? E depois tem outros terminais, né? Isso. Que são... Nós estaremos amanhã no terminal Uruguai, dia 25 no terminal Salgado Filho, dia 27 no Camelódromo, dia 1º do 7 no Triângulo, dia 3 do 7 no Salgado Filho, e depois voltamos dia 9 do 7 no Parobé novamente. Legal. Isabel, obrigadão pela participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Se você sair no projeto, continuem sonhando com a gente. Todos nós sonhemos. Com certeza. E tem mais música e cinema na nossa agenda cultural de hoje. Sou muito primário, sou muito terra, muito canção. Está em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana o filme Olho Nu. O longa explora a carreira de Ney Mato Grosso, em um trabalho que reúne imagens de arquivo e apresenta o cantor desde os tempos da banda Secos e Molhados. Ele fez uma. A primeira vez que ele me viu pela televisão, ele ficou muito chocado. A banda Zumbir e os Palmares se apresenta no Ocidente Acústico desta quinta-feira. O grupo se apresenta às 22 horas para a divulgação do último álbum, chamado Nossas Energias. Nossas Energias